Música 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 O que é que eu estou fazendo? Então, peraí, né? Tô pegando uma thermal, só pra você saber, tá? Eu falei que você quer girar? Eu gira pra levar um pouquinho de altura, pra durar mais o bolo, entendeu? Eu falei que você quer girar? Eu falei que você quer girar?